Tô só observando Mais um malandro que vai pra igreja Quase morre de quebrada na sexta-feira Deixa de lado, se liga, deixa quieto Mais uma mãe, solteira, bota um feto Foda-se o mundo, o fevo lá no fundo Ninguém tá nem aí, cheque sem fundo Bebida importada, cerveja na alta O whisky on the rocks, no rádio um beatbox Mais um malandro que mete os ferros Só anda tretado, na cinta um ferro Ninguém mete as cara, maluco escancarado Taurava só as dona, mas nova, tarado Deixa quieto, de rocha eu tô calmo Te vejo seu futuro, embaixo há sete palmos Tô só observando Daqui eu vejo uma luminosidade, um tiro Tô só observando Um véu que separa o joio do trio Tô só observando O véu que separa o joio do trio Ó o cara aí, pergunto e daí? Me olhando, de lado eu dou ideia Chega aí, te devo alguma coisa? A gente se conhece? Não, então foda-se Para de me olhar Chega mais pra lá Não te devo nem satisfação Maluco vai encarar Mexa comigo não Respeita esse irmão Vou te dar só uma ideia Do inferno tem cão Maluco escancarado Um a puta do lado Não gostou da ideia Ficou puto, safado Virou as costas e saiu Ele entendeu Se for pra morrer Antes ele do que eu Junto com meus irmãos Curtindo o som bandido Na minha área é assim No rap que eu ligo Pirata FM Só rola só porrada Não escuto essas outras Porcaria, hum Tá com nada Lembrança daquele Maluco comédia Só pensa em si próprio Não faz uma média Matou mais um irmão Por causa de um oitão Tô entalado com esse cara Não tem jeito não Se pisou no meu calo Ele vai ver de qual é Não mexo nem o dedo Malandagem tá de pé Respondeu meu comando Na minha área eu mando De longe eu só vejo O regaço faz o pano Tô só observando Daqui eu vejo Uma luminosidade Um tiro Tô só observando Um velho que separa O joio do trio Tô só observando Daqui eu vejo Uma luminosidade Um tiro Tô só observando Um velho que separa O joio do trio Sempre assim Sempre assim Do mesmo jeito Quem não bota fé Então mete os peito Aqui podia se chamar Torre de Babel Ninguém se entende Puta que pariu Olha lá É aquele maluco novamente Rola um papo Que estupam crianças inocentes Será que a vida pra ele Não tem sentido nenhum Traiu seu próprio irmão Sem motivo algum Ele não liga Pra porra nenhuma Não tá nem aí Em sua pequena trajetória A casa vai cair O concavio convexo Em meio a multidão O bem e o mal Se dividem Na mira do oitão Espera aí O que que tá acontecendo Curte só aquele carro Bandido tá vendo Não sou vidente Mas alguma coisa Vai acontecer Vou esperar pra ver Tô só observando Daqui eu vejo Uma luminosidade Um tiro Tô só observando Um velho que separa O joio do trio Tô só observando Daqui eu vejo Uma luminosidade Um tiro Tô só observando Um velho que separa O joio do trio Traído pela própria sorte Se diz o cara E vê de perto A própria morte Um pai de família Segura vai se vingar O que tu fez com minha filha Agora tu vai pagar Em meio a gritos de perdão Não faça isso não Dizem que era doente Da ideia Meu irmão Disse que a profecia Estava se realizando Disse que era O Jesus Cristo Se crucificando A gente assistia Tudo o que acontecia O inferno nas ideias Ele persistia Pelo amor de Deus Não faça isso não O seu último desejo Uma oração Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém